oi pessoal aqui ta falando o alan e eu quero mostrar um negócio aqui que eu achei aqui no japão eu acho que todo mundo quase já sabe aqui do japão que já vem né eu queria mostrar esse negócio aqui ó ó tá vendo é um negócio aqui é miu boshi é tipo um lanche é a nome dessa menina chamamiku é não é nada que vocês estão pensando não é um ela canta aqui no japão e como fala eu adoro a música dela ela não sou um hatigatsu hum sei lá vai custou umas umas saco aqui ó é esse tanto aqui que custa não é tão caro eu comprei com meu dinheiro oi 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 vamos tentar comer então um pouquinho aí a gente acaba o vídeo por causa que eu não posso gravar tanta tanto o momento então vamos lá Rôme ó, hipa, quase cai ó, vou fazer isso assim ó eu vou comer um pouquinho agora e acho que tá um pouquinho assim tô rumando gente, tô rumando ah, peraí, não consigo mostrar minha boca pronto caiu aqui deixa pra lá, vai ah, vamos comer pra ver né, gente é um momento muito gigante então, vamos comer hum olha gente, tem um tem um negócio aqui é muito bom 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 então gente só queria mostrar mesmo que hum, hum, acho que é muito bom hum só vou dar uma piadinha hum já pensou esse negócio de laranja é caca de nariz hein não, não é, só tô brincando é uma piada não é engraçado né tchau nem se vê no outro dia então tá tchau gente eu já te vejo tchau tchau